Tá legal, tá legal Tá legal, nega É só o alto astral Olha, dá outra aí Só pra relaxar, pra distrair o rote Olha, dá outra aí É no Iraúna que eu vou sacudir E aqui tá bom Traz outra garração E tá legal É só no alto astral E tá rolando som Tá pintando o clima Chegou aqui, sou ótimo, cassoares Balançando as meninas Dá outra aí, dá outra aí Só pra relaxar Dá outra aí, dá outra aí Mas é em Iraúna e vai Olha que aqui tá bom Traz outra garração E tá legal É só no alto astral E tá rolando som Joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai É só no alto astral E tá legal, tá legal É só no alto astral E tá legal, tá legal É só no alto astral, nega É só no alto astral E aí, é só no alto astral E aí, é só no alto astral E aí, dá outra aí Só pra relaxar, pra distrair o rote Na outra aí, na outra aí É de bar em bar Que o vande vai curtir Olha que aqui tá bom Traz outra garração E tá legal Só no alto astral E tá rolando som Tá pintando o clima Tá pintando o clima Vou curtir a noite Os mande e as minhas Olha que aqui tá bom Traz outra garração E tá legal Só no alto astral E tá rolando som Tá pintando o clima Vamo na chão E aí, dá outra aí Olha o sucesso Tava com saudade dessa moçada E tá legal, tá legal E aí, é só no alto astral E tá legal, tá legal Negra E aí, é só no alto astral E tá legal, tá legal Só não volta a chutar Tira o pé no chão, galera Eita porra, assim Alô, Jéssica, na velha, na língua de um dia, assim